Muito bem, jovens, vamos lá. O maior mistério do Path of Exile, o segredo da pescaria pela escola dos exilados. Vamos nessa. Abril de 2013, patch 0.10. Acaba de começar o Open Beta do Path of Exile. Nesse ponto, o game tem dois anos de vida, mas a maior parte desses dois anos foram etapas de desenvolvimento. Foi nessa data que um post misterioso apareceu nos fóruns do Path of Exile. Um player disse ter dropado um item completamente novo. Uma pena chamada Albino Roa Feather. E apesar da comunidade do jogo ser bem pequena nesse momento, era muito fácil desacreditar de uma pessoa, porque não tinha registro desse item em nenhum lugar. Não tinha escrito em nenhum patch note que a Feather tinha sido adicionada no game. Não tinha nenhum sinal da existência dela e esse era o primeiro registro. Obviamente o pessoal achou que era montagem, que era fake e que a Feather não existia. Mas mesmo assim, um grupinho de pessoas se dedicou a procurar mais, a entrar em contato com a pessoa que dropou ela. Começou uma busca pra ir atrás da Albino Roa Feather. A questão é que ninguém conseguiu ela. Isso obviamente só apoiou a teoria de que aquilo era fake, que nada mais importava daquele post e que eles podiam deixar aquilo de lado. Até que o próprio Chris Wilson, o dono do jogo, postou a seguinte imagem. A imagem era uma dica, era uma mensagem no chat global de uma pessoa chamada Roa Farmer, que disse ter encontrado esse peitoral azul quando matava Roas. O peitoral azul não deve ter nada a ver com a história, mas a mensagem principal foi a dica, óbvia, de que a Roa Feather viria dos Roas. Isso já tinha sido bastante testado, mas agora eles deram uma segunda chance. E agora sim, com bastante estudo e pesquisa, o pessoal descobriu que, em média, a cada 150 Mud Flats, terceiro mapa do jogo, existe a chance de spawnar um mob chamado Albino Roa. E diferente dos outros mobs, ele só corre de você, então você que vai ter que ir atrás dele pra matar. E matando ele, você consegue. A tal, ela não era fake, não era montagem. Qualquer um pode, inclusive até hoje, pegar uma Albino Roa Feather. O que ninguém sabia é que isso ia dar início ao maior mistério da história dos RPGs. Para que serve a Albino Roa Feather? Caralho. Mano, eu sinceramente, cara, eu acho que esse tipo de coisa aqui, o easter egg dentro do jogo é o bagulho mais foda, tá ligado? Que os desenvolvedores têm que fazer dentro de jogos, tá ligado? Criar coisas completamente absurdas e estúpidas pra deixar ali, mano, tá ligado? Pra um dia um cara brotar e fazer... Mano, eu não sei... Hoje... Pô, acho que o primeiro jogo que teve um easter egg foi aquele... Qual o nome? A gente viu naquele filme, né? No jogador número 1, eles falam lá qual que é o primeiro jogo que teve o primeiro easter egg, né? Que é o bagulho, pô... Atari, né, velho? Nível Atari, né? E aí, pô, hoje, em 2024, com a tecnologia que a gente tem, os caras não se dão ao trabalho de fazer coisas como essa, né, velho? É foda, mano. É foda. Amor, eu esqueci, pô, tem muitos, muitos anos... Não era o Pac-Man, não, cara. Eu não era o Pac-Man, não. É o jogo que no final ele tem que achar o easter egg lá. Adventure, isso. Adventure, Adventure. É esse jogo aí. Apesar de muito estudo ter sido feito sobre qual seria o uso da Roa Feather, a única coisa que tinham descoberto eram através de dataminers. Dataminers são pessoas que conseguem analisar os arquivos do jogo com bastante profundidade. E a única coisa que foi descoberta nesse tempo todo é que Albino Roa Feather era uma Currency Tipo 3. Currency Tipo 3 é uma tag que alguns itens têm, mesmo sem ser Currency. E normalmente isso significa que são itens que têm uma utilidade um pouco mais elaborada do que botão direito, botão esquerdo, como tipo uma Chaos Orb. São itens que você precisa usar em algum lugar, usar em algum NPC, usar em algum container, fazer alguma coisa com eles. Hoje em dia a gente tem, por exemplo, Divination Cards, que você entrega para o NPC, Scarabes que funcionam junto com o mapa no Map Device, ou Olios que você entrega para Cassia para ela fazer o Anointe. Ou seja, isso só foi indicação de que o uso da Roa Feather ia ser um pouco mais elaborado do que o normal. Mas em junho de 2013 foi a data que o Chris Wilson voltou pela segunda vez nos fóruns, com uma postagem super curta, mas que botou gasolina em tudo. Path of Exile é um jogo que leva o conceito de Recipes um passo adiante. Recipes é quando você abre a loja de vendas do NPC para você vender os seus itens para ele, mas dependendo dos específicos itens que você venda para ele, você pode fazer uma receita, e ao invés dele te dar o que normalmente ele daria, ele vai te dar algo diferente, algo especial. O jogo é cheio dessas Recipes, e lembre que nesse momento o jogo estava lançando ainda, então as pessoas ainda não sabiam disso. Por isso que o Chris Wilson chegou pela segunda vez nos fóruns, e dessa vez ele falou que existem muitas Recipes para serem descobertas ainda. Recipes que ninguém conhecia. E ele também falou que existe um uso para Albino Roa Feather. E foi aí que o mistério começou a ficar interessante. Ele também soltou uma coisa, eu só conheço um player que conhece essa Recipe. Albino Roa Feather tem um uso, e existe a chance de alguém já ter descoberto. Nesse mesmo post ele fala que ele gosta de manter segredo nessas Recipes, para quando alguém descobrir elas, o player ter o poder de se ele vai contar para os outros ou não. Será que foi esse o caso? Será que a gente já teve um player que descobriu o que faz com a Roa Feather? Não bastando isso, pouco tempo depois, o Chris Wilson voltou de novo com uma imagem. Apesar de não parecer nada demais, essa é uma imagem do lado do pescador do Ato 3. Ou seja, a gente está falando de algo de pesca. E o nome da imagem é Um Peixe Faltando, se referindo a esse varal. E isso obviamente foi interpretado do único jeito possível. Aquele único player que conhecia a receita conseguiu o primeiro peixe. Agora sim, com gasolina na fogueira, a comunidade começa a desvendar o maior mistério dos RPGs. Como pesca no Path of Exide. Simplesmente do nada, os players estão dropando uma espada chamada vara de pesca. Pelo que dizem os relatos, isso foi durante um final de semana. E simplesmente do mesmo jeito que elas apareceram, todas as varas de pesca foram excluídas do jogo. Nesse ponto, a busca pela pescaria no Path of Exide já estava bem grande. Mas a comunidade do jogo ainda era muito pequena. Então as buscas não estavam dando, assim, lá, grandes resultados. Fora que muita gente começou a falar do que seria mais óbvio. A pescaria no jogo seria só um easter egg. Alguma coisa que não tem sentido de existir. Até porque a pena, em inglês, faria parte da bait. Da isca dos peixes. Mas também tem esse duplo sentido com ser uma bait. Uma cilada. Mas nem foi preciso esperar muito. Em setembro de 2013, mais alguns meses depois da aparição repentina das varas. Agora sim, as varas de pesca começaram a aparecer no jogo. Dessa vez já não era mais uma vara de pesca com imagem de espada. Agora era realmente uma vara de pesca. A questão é que ninguém entendia como pegar ela. Muita gente estava aparecendo falando que pegou, mas ninguém sabia como. O drop dela ainda era um mistério completo. Então quanto mais e mais varas foram aparecendo no jogo, o pessoal começou a analisar os dados. E eles chegaram a uma conclusão muito simples. Você só pode dropar uma vara de pesca se você estiver usando um Fairy Grave Street Corn. Mas mesmo usando ele, a vara ainda é bem rara. E não é algo que você vai encontrar toda hora, não. Lembrando que em 2013 os tempos eram outros. Não existiam essas builds que nem vocês tem hoje, de passar voando no mapa, atropelando tudo. Pra você ter ideia, o primeiro build of the week do jogo, mostrando uma super build, foi isso que você tá vendo. Então agora o pessoal que já acreditava na pesca tinha a vara nas mãos. E a Albino Roa Feather poderia finalmente ter um uso pra eles começarem a pesca. E claro, a cereja no topo do bolo, foi o Chris Wilson, mais uma vez aparecendo nos fóruns. Com uma foto chamada, acredite em mim, pesque aqui. E uma foto dele perto do waypoint do ato 1. Agora sim, o primeiro peixe poderia ser descoberto. Mas, ele não foi. Nove meses depois da adição das varas de pesca no game. Ninguém conseguiu nenhum avanço na pesca. Mesmo assim, a gente tem uma foto do Chris Wilson com um peixe no pé dele. O problema é que nesse ponto do jogo, muita gente que costumava acreditar, já começou a acreditar que é tudo uma grande mentira. Tudo um grande bait. Mas nesse patch 1.2, em agosto de 2014, é o patch onde entram os mestres. Muitos de vocês não estavam lá e não vão saber o que são os mestres, porque eles já foram excluídos do jogo. Os mestres eram NPCs que você encontrava no meio dos mapas, parecido com mecânicas de liga que você encontra hoje em dia. E eles te passavam uma missão. Um tempo depois do patch 1.2, os players descobriram o que seria o maior avanço na pesca de todos os tempos. Um mestre 100% misterioso que ninguém sabia como fazia aparecer, chamado Crilson. Uma brincadeira com o nome Chris Wilson. Inclusive, o NPC é dublado pelo próprio dono do jogo. E ele é o mestre da pesca. A partir daí, a gente tem mais confirmação de que a pesca era real. Mano, tem como isso aqui ser mais bravo? Isso aqui é muito foda, mano. Na moral, velho. Na moral, cara. Mas tem um problema. O Crilson é absurdamente raro. Ele existe até hoje, então é bom você prestar atenção pra caso você encontre ele. Apesar dele ter várias falas bem interessantes, uma das principais falas dele é quando ele pergunta se você tem uma vara de pesca. Pra você trazer uma vara de pesca pra ele. O problema é que quando você abre um portal e sai do mapa, ou mesmo quando você sai de perto dele, ele desaparece. Então a gente tem um NPC absurdamente raro que pede pra você fazer algo que você já tem que estar preparado pra isso quando acontecer. A comunidade começou a entender que esse mistério ia levar mais tempo do que parecia. Depois de, obviamente, bastante tempo com o pessoal procurando, com a comunidade se juntando, a gente conseguiu levar uma vara de pesca pro Crilson. E aí, pra nossa surpresa, ele vai dar a missão dele pra você, que é pescar uma Rainbow Stride Boots. É agora. Vamos pra pesca. Já tem a vara na mão e você tem que achar como pegar uma bota. Pra surpresa da galera, esse era o menor dos problemas. Na verdade, você não tinha que pescar uma bota. É só você levar essa bota pra ele. E isso é importante da gente saber pra decifrar esse mistério. Nem sempre pescar é a ação de pescar. Pescar pode ser outra coisa como simplesmente levar o item pra ele. Se você, então, tiver a vara de pesca e a Rainbow Stride Boots, você pode prosseguir na quest pra famosa segunda missão do Crilson. Agora sim, a gente tem que descobrir aonde pegar peixe de verdade. E essa foi a gota d'água pra galera realmente se reunir. Como o Crilson era raro e a coleta de dados era muito escassa, você tinha que se unir com a galera. Foi criado um Discord, edit, fóruns, discussões. Toda a comunidade tava compartilhando, os streamers começaram a entrar na busca. E tem até o famoso caso do Zizaram, que hoje é um dos maiores streamers do PoE, sendo simplesmente banido ao vivo porque tava procurando a pesca. Claro que foi um ban na brincadeira e ele foi desbanido depois. Mas é um fator pra você ver que a empresa se importa com a busca da pesca. No meio desse monte de... Caralho, mano. Olha essa parada, velho. Mano, olha essa parada. Que viagem, mano. Cara, que viagem, mano. Sabia demais, sabia demais. E busca pra eles juntarem os fatores. Um usuário no Reddit chamado Poorfishwife se destacou. Ele começou a dar vida pra pesquisar sobre tudo de pesca e fazer tudo que era possível pra chegar no fim do mistério. Uma das coisas também foi criar o PoE.fish, um site onde tem absolutamente tudo que foi coletado de pesca até hoje pra ajudar as pessoas a terem novas ideias e a investigarem novas coisas. A questão é que daqui pra frente, um monte de updates começou a trazer um monte de coisa sobre pesca. Basicamente, a empresa do jogo começou a fazer memes e easter eggs com pesca misturados com o real mistério da pesca. E esses easter eggs e memes começaram a lotar a galera de informação e, principalmente, confundir a galera. O que é real, o que é easter egg, o que é uma brincadeira da empresa e o que vai trazer um peixe pra gente. Tem, por exemplo, um monte de divination cards, tormented spirits, áreas que têm mods relacionados à pesca. Tem a vara de pesca única aqui. É tipo assim, ah, então vocês gostam de fazer datamining, né? Então vocês ficam olhando os arquivos. Vamos encher os arquivos de coisa de pesca. Descobre agora aí o que é real, o que não é, teus arrombados. Muito bom, velho. Caralho, mano. Faz você brilhar quando... Pô, mano, isso aqui é muito foda, mano. Na moral, velho, isso aqui é muito foda, cara. Você tá perto de um peixe único, tem as sentinelas, tem até achievements dentro do jogo. E tem muito item único relacionado a isso. Então começa a real dúvida. Será que era tudo uma brincadeira? Será que aquele mistério que começou há tanto tempo atrás realmente não vai existir? Eu separei alguns itens importantes pra gente continuar nesse vídeo. Um deles é o Guilda de Fóssil. O peixe que tá na sua frente há tantos anos. Se você perceber, o Guilda de Fóssil tem o desenho de um peixe fossilizado. E quando você usa ele num item, você adiciona um mod no item chamado Item Vende por Muito Mais pra NPCs. Depois foram descobrir que raramente esse mod faz você vender o item no NPC por 5 Albino Roas Feather. A comunidade interpreta isso como o jogo falando, olha, voltem pra pena. Porque a partir de agora a gente tem várias brincadeiras, vários memes, mas a pena ainda tá lá. A pena ainda tem uma função escondida desde 2012. Outro item legal é o Anomalous Portal. As gemas Anomalous são gemas que quando você coloca qualidade nelas, elas têm uma função diferente da gema padrão. E esse portal, ao invés de te teleportar pra cidade, tinha uma chance bem pequena de te teletransportar pro Winding Pier. O Criusson, um NPC de pesca, fala sobre o Winding Pier. É inclusive uma brincadeira com o Grinding Gear, o nome da empresa do Path of Exile. E não demorou pra galera ver esse Anomalous Portal e tryhardar muito forte em cima dele. Apesar da chance dele ser baixa, se você fizer um setup de qualidade próprio, você consegue deixar a chance de 1% de ser teletransportado pro Winding Pier. A questão é que a gema pede pra você usar num Lay Fishing Line. É um pouco difícil de traduzir Lay Fishing Line, mas é basicamente uma linha de pesca no sentido geográfico da coisa. Como se fosse a linha do Trópico de Capricórnio. São linhas próprias pra mapas. E muita gente começou a tentar entender aonde era essa Lay Fishing Line. Muitos lembraram daquela foto do Criusson falando pra pescar ali. E muitos também assemelham a linha que a gente tem da cidade até o último mapa do Atom. Basicamente faz uma linha geográfica. Essas duas coisas poderiam fazer sentido pra isso ser uma Lay Fishing Line. Ou pelo menos a Lay Fishing Line estaria em algum lugar dentro dessa linha. Se você já jogou no começo do Path of Exile, você lembra que quando você é o primeiro player da liga a entrar em um novo mapa, você aparece no chat global como o primeiro player que entrou naquele mapa. Algumas pessoas começaram a ver o player. Sim, Penepo Pen, sim, cara. Cara, que bagulho foda. Tá acabando o vídeo, mano. Eu tô preocupado que tá acabando o vídeo, velho. Eles entraram no Winding Pier. O mistério continua. Outro item que eu acho bem legal da gente falar é o Angler's Plate. Diga-se de passagem o meu item preferido do jogo. Esse é o item dropável mais raro do game. Não é Headhunter, não é Mage Blood. A gente tá falando de algo muito mais raro que eles. Esse é um anel que dá vários bônus, vários adicionais pra pescaria. Assim como várias varas de pesca vão dar também. Nada de muito especial quanto a isso. O que é especial é o jeito que você pega esse anel. Pra você dropar esse anel, é obrigatório você tá usando essa luva de pesca, possivelmente corrompida. E o inimigo tem que estar fugindo de você. Então você é basicamente obrigado a linkar nas suas gemas uma chance to flee support. Uma gema que dá a chance do inimigo fugir quando você bate nele. Essa é uma gema que simplesmente nenhuma build usa, pra nada, nunca usou e talvez nunca vá usar. O que leva a gente a pensar que a existência dela tá só ali pra se relacionar com a pesca. Isso é interessante porque mostra que a empresa tá dedicada a colocar... Mano, cara, na moral, que porra é essa, velho? Que viagem é essa, mané? Brother, na moral, eu lembro que eu tinha falado... Não, isso aqui... Mano, caralho, que viagem isso aqui, brother. Que viagem, mané? É, condições específicas pra algumas coisas acontecerem quando se trata de pesca. Muita gente farma esse anel no Standard. E a expectativa é que você pegue alguns Red Hunters e Mage Bloods antes que você pegar o seu primeiro Angler's Plate. Então é um item absurdamente raro. Muita gente acredita que seja só um easter egg. Mas também fica aí o mistério porque ele fala que você pode pescar peixes corrompidos. E um dos peixes que o Criosson pede é o Red Herring. E muita gente acredita que a parte do Red seja um peixe corrompido. Mas infelizmente, a busca é lenta. A busca é programada pra demorar anos. Os próprios devs já falaram que o mistério vai demorar pra ser resolvido. Então isso leva a gente a não desacreditar completamente de coisas que sejam absurdamente raras. Ou seja, se a resposta pra esse mistério já tá no game, como muitos acreditam desde quando o Chris Wilson falou que a Albino Roa Feather tinha um uso, isso é absurdamente raro ou difícil de descobrir. Uma Recipe, por exemplo, pode ter infinitas combinações. Então por enquanto a pesca é um segredo que só o tempo vai dizer. Quem sabe daqui uns meses ou anos o pessoal descubra. Aquelas mensagens de pessoas entrando no Winding Pier depois foi descoberto que era por causa da espada Innsbury Edge. Essa é uma espada que tem um adicional escondido chamado Insanidade. Que faz alguns efeitos loucos, tipo você visualmente voltar um level. E coisas que fazem você ficar meio maluco, como pessoas entrando no Winding Pier. E recentemente a gente teve a mudança das gemas alternativas e o Anomalous Portal já não existe. A verdade é que o primeiro mistério, o mistério da Albino Roa Feather, que é confirmado que exista uma resposta, continua escondido. Eita. Apesar de dois nomes serem meio desconhecidos, o Red Herring é confirmado que é um peixe que o Creelson pede. A gente pela primeira vez pode saber pescar o Red Herring. Li não pode ser. Não pode ser isso, eu vou estar de brincadeiras, não pode ser. Você quer mais uma? Então toma mais uma. Em um post de Halloween do fórum, simplesmente do nada, a empresa soltou o seguinte dado. Existem frases do Creelson que nunca foram alcançadas. Ou seja, é possível levar o peixe pra ele. Mas pra isso você vai precisar ajudar nesse mistério também, porque ele tá correndo até hoje. E isso é tudo que a gente sabe do mistério. Se você em algum momento achar o Creelson, que nem eu sei que vários de vocês já acharam lá no Discord, e quando perguntaram já era tarde demais. Para tudo que você tá fazendo, mata os bichos ao redor, mas sem sair muito de perto dele. Não use um portal pra não sair do mapa. Chame um amigo, chame alguém do Discord, e você vai precisar de uma vara de pesca e uma Rainbow Stride Boots. Pede pro seu amigo comprar pra você, dar trade em você, e aí você fala com o Creelson. Fazendo isso, você vai chegar na quest de entregar os peixes. E se ele falar pra você entregar Red Herring, olha essa tabela e pede pra outra pessoa comprar tantos itens dessa tabela, dependendo de quais ele peça. Grave todo esse momento, grave tudo que tá acontecendo. Porque você pode ser um dos primeiros players da história a avançar no maior mistério dos RPGs. Assim que der certo e você for transportado pro Windypeer, vem um pouquinho pra esquerda, que tem um spot que eu e a galera ficamos pescando lá, e eu vou tá te esperando lá. Muito obrigado pela presença, muito obrigado pelo ano de 2023, e por tudo que vocês sempre fazem aqui pra escola. Caralho, que pica, mano, é... Aqui pra escola. Obrigado, grave todo esse momento, grave tudo que tá acontecendo, porque você pode ser um dos primeiros players da história a avançar no maior mistério dos RPGs. Assim que der certo e você for teletransportado pro Windypeer, vem um pouquinho pra esquerda, que tem um spot que eu e a galera ficamos pescando lá, e eu vou tá te esperando lá. Muito obrigado pela presença, muito obrigado pelo ano de 2023, e por tudo que vocês sempre fazem aqui pra escola. Muito bravo, mano. Muito foda, muito foda. Não, é porque esse Windy... Não, é porque eu achei que ela falou assim, ah, o cara descobriu. Não, pô, é porque esse Windypeer aí a galera já foi, pô. Lembra que ele falou lá que a galera consegue ir por causa da espada e tal, que deixa o cara louco? Então, esse Windypeer aí ele já falou. Tanto que os peixes parece que já estão sendo vendidos, né? Que ele fala, pô, se você chegar no cara, fala com alguém pra alguém levar os peixes pra você entregar pra ele. Tipo isso. Até ali parece que a galera já chegou, de fato, né? Não é esse o mistério final, né? A galera quer saber pra que serve a pena, entendeu? A galera não sabe pra que serve a pena ainda, né? Deixa louco no chat. Na verdade, ninguém foi lá ainda. É zoeiro esse final? Ah, tá, entendi. Mas como é que é zoeiro? Que porra é assim? Que lugar é esse que ele tá, então? Aquilo lá provavelmente é um headout. Esse aí é o lugar mesmo. Dá pra editar. Se fosse a PA, ia fazer, ia dar o peixe e a vara no Y. O mistério são as frases do Krio que nunca foram ditas e o uso da pena. Ele falou que a gema lá que tu upa, ela leva você pra esse lugar aí. Então, eu tinha entendido que a galera já tinha conseguido chegar aqui. Eu não sei se eu entendi errado, mas... Se você olhar, quando ele mostra que aparece uma vara no ato 1, tem um caminho a mais. Que é esse lugar aí. Vai jogar Poi 2? Com certeza, cara. Eu estaria jogando Poi 1 nesse momento se ele tivesse um suporte pra controle melhor, na verdade. Meu problema com o Poi é jogar ele clicando pra andar. Quebra minha mão, cara. É muito difícil. Então, estaremos aí, Poi 2, com a SDW. Estaremos firmes e fortes aí. Estamos ansiosos, pode crer. Cara, não tem data de lançamento ainda, Pernepopeno. Ainda não tem data. Tem um beta, né, pra acontecer. Então, vai ser agora aí, no primeiro trimestre, eu acho. Ou segundo trimestre, alguma coisa assim. Mas vai ser o lançamento ainda, né? Vai ser o beta e tal. Esse final é gastação. A parada é que o item com tag e nome do peixe aí, pra galera tentar levar esses itens. Mas até agora, a segunda parte, ninguém chegou. A galera chegou aí, sim. Esse é o trecho aí. Ele tá gastando, mas já chegaram sim. Pode crer. É muito foda. O mais foda disso, cara, a diferença disso aqui, por exemplo, das quests misteriosas que a gente teve no BDO, que foi, tipo assim, um bagulho muito foda, é que os mistérios do BDO tinham que acabar, tá ligado? Eles tinham uma data pra acabar. Então, a galera tinha que resolver, né? Então, quando não resolvia, acabava, né? E eu acho que essa que é a parte triste, entendeu? Pô, isso aqui é foda porque não tem que acabar, né, mano? Vai acabar quando acabar, foda-se, tá ligado? Não é o motivo principal pra você jogar, tá ligado? É, tá ali, mano. Tá ali pra galera que tá dedicada a resolver e pra quem gosta de assistir, assistir. Tamo aqui assistindo amarradão, diga-se de passagem. Mas é isso aí. Vídeo muito foda, cara. Muito foda mesmo, cara. Muito foda mesmo. Sensacional. É isso. Comenta aí, que a gente se vê no próximo React. Que foda.